E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje, mais um capítulo deste escândalo que está acontecendo entre Magnus Carlsen e Hans Niemann A comunidade do xadrez está de olho e como vocês já devem estar sabendo O Magnus Carlsen na noite de ontem fez uma postagem no Twitter com uma carta Onde, pela primeira vez, ele fala sobre esse assunto e sobre as ações dele nas últimas semanas Eu vou acompanhar aqui com vocês essa cartinha, observem lá Ele fez a postagem, minha declaração sobre as últimas semanas E colocou aqui a carta, eu vou ler a carta com vocês, mas mais importante Afinal, o que é que o Magnus quer dizer com essa carta? Esse vídeo vai trazer essa informação também Prepara o teu coração que o negócio é uma verdadeira treta Olha lá, o Magnus começa a carta da seguinte forma Querida comunidade mundial de xadrez E segue No torneio Sinkfield Cup, eu tomei uma decisão sem precedentes no xadrez profissional Que foi sair do torneio após a terceira rodada contra o Hans Niemann E uma semana depois, durante o Chastour, abandonei contra o Hans Niemann Após fazer apenas um lance, a gente acompanha tudo ao vivo, né? Esse abandono do Magnus no Chastour E ele segue a carta dizendo Observem lá então Eu considerei fortemente abandonar o evento Mas acabei decidindo jogar E segue na carta dizendo Acredito que o Niemann trapaceou mais E mais recentemente do que admitiu publicamente Então observem que ele bota uma nova informação ali Ele acredita que sim, teve mais trapaças do Niemann E bate também com o pronunciamento do próprio Chast.com Que baniu o Niemann após aquele pronunciamento dele Dizendo que trapaceou com 12, 16 anos E o Chast.com não concordou com aquilo Falou que tinha mais informações ali no meio Só que até agora ninguém sabe o que é, né? Ninguém falou sobre isso Segue a carta O progresso do Niemann Seu progresso no tabuleiro foi incomum E durante todo o nosso jogo no Ciclo Feed Cup Tive a impressão de que ele não estava Tenso ou mesmo totalmente concentrado no jogo Em posições críticas Percepções do próprio Magnus Carlsen, né? Ele diz Enquanto me superava jogando de peças pretas De uma forma que acho que apenas um punhado de jogadores pode fazer Esse jogo contribuiu pra mudar a minha perspectiva Então é assim que o Magnus termina esse parágrafo Ou seja, percepções que só o Magnus poderia ter ali Durante a partida com o Niemann, né? Já que estavam só os dois ali jogando Então ele percebeu essa questão de não estar tão concentrado, né? Na partida E também nenhum tipo de nervosismo Ou seja, o Magnus está utilizando o histórico dele De jogar um bilhão de partidas E ver a reação dos jogadores E percebeu naquela ali algo diferente Ele segue na carta dizendo Nós precisamos fazer algo a respeito das trapaças E daqui pra frente não quero mais jogar Com pessoas que trapacearam repetidas vezes no passado Porque eu desconheço o que essa pessoa pode fazer no futuro Esse aqui é um dos parágrafos mais importantes da carta A gente vai voltar nele depois Ele segue a carta Isso é mais do que eu gostaria de dizer Infelizmente, nesse momento Eu me vejo limitado no que posso dizer Sem a permissão explícita do Niemann Pra falar abertamente Ou seja, o Magnus tem mais informações Só que pra falar sobre isso Ele precisa que o Niemann Dê essa autorização pra ele Até agora Só posso falar sobre minhas ações Essas ações apontam claramente Que não estou disposto a jogar xadrez Com o Niemann Fica bem claro aqui então Que ele não quer mais jogar com o Niemann E ele termina a carta dizendo Espero que a verdade nesse assunto Venha à tona Seja ela qual for E assina Sinceramente, Magnus Carlsen Campeão Mundial de xadrez Como vocês viram É um assunto super polêmico Agora, Rafael O que é que o Magnus Tá querendo dizer com essa carta? Qual é o ponto dele? Porque durante toda a polêmica A comunidade do xadrez Sempre bateu na tecla de Cadê a comprovação? Onde está a prova De que o Niemann Trapaceou no xadrez presencial? E o que o Magnus Dá a entender aqui nessa carta É que a prova É justamente O Niemann ter sido banido Do xadrez online Muitas vezes Repetidamente Então ele deixa claro Aqui nesse parágrafo Que não vai jogar com jogadores Que trapacearam Repetidas vezes Ou seja, trapaceou Foi pego E trapaceou de novo E assim ele seguiu Então o Magnus Deixa isso bem claro aqui E ele pede também Um reforço Em relação a trapaça No xadrez presencial Agora Rafael, meu grito Mas não é a mesma coisa Trapaceou no online É diferente de trapacear No presencial A dúvida é Deveria ser diferente? Porque o que o Magnus Tá trazendo aqui É que a índole De quem tá trapaceando No online É a mesma índole De quem tá trapaceando No presencial Se tu tiver uma oportunidade Tu vai trapacear É isso que ele tá defendendo aqui Agora Tu pode fazer essa analogia Por exemplo Em uma outra situação Se um hacker Entra através do computador E rouba ali A tua conta corrente Tira todo o teu dinheiro De maneira online Ele entra pelo computador E zera tua conta corrente Existe diferença Se ele for com uma arma Lá quando tu tiver sacando O teu dinheiro E roubar Tudo que tu tem Na conta corrente Bom Perante a lei Não tem diferença nenhuma O crime é o mesmo A índole É a mesma O que roubou online Ou o que roubou presencial Por que no xadrez Deveria ser diferente O fato de trapacear online E trapacear presencial Tem muitos torneios online Que a premiação em dinheiro É até maior do que o presencial Então como vocês viram É um assunto polêmico Vai gerar um milhão De interpretações diferentes Agora comenta aqui embaixo Tu concorda Com esse ponto de vista Sobre a carta do Magnus E Qual é a tua opinião Em relação a trapacear No xadrez online E a trapacear No xadrez presencial Existe mesmo diferença Ou a punição Deveria ser a mesma Para qualquer modalidade Comenta aí Que eu estou curioso Para saber E vamos aguardar Os próximos desdobramentos Dessa história Porque provavelmente Nos próximos dias O Hans Niemann Também vai botar O ponto de vista dele Se tu gostou desse vídeo Não esquece do likezão Aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau